Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quando solto, senta-se A parede Ouça, ouça Vem morrer, vem morrer Duas da manhã, balançada Sou a novinha Muito quente no Corel Péssimo, ouvinte e tal A espacial E aqui na branca, no salão vou mandar Vou achar palmas Lá por lá por Costuzinho e xarapinha Com solto Vou achar palmas Lá por lá por Costuzinho e xarapinha Com solto Cusete e xana Cusete e xana Pensiona na onda da magua Cusete e xana Cusete e xana Pensiona na onda da magua Eu apresentei com a mente de vilão Vamos lá pra base Hoje é dia de te comer Esse é o Dante Monique Um ancho do momento Cusete e xana Cusete e xana Cusete e xana Cusete e xana Eu jogo, eu jogo, eu jogo Jogar o teu jogo Tu joga meu jogo Nossa praia não foi tão boa Temos que jogar de novo Eu jogo, eu jogo, eu jogo Jogar meu jogo Nossa praia não foi tão boa Temos que jogar de novo Não complica, faz o fácil Que eu vou te taca com jeitinho, amor Vai na pica, eu me amar E no embalo desse som eu vou Cara que delícia, me deixou sem palavra Eu só tô tão deludada na vida Lata demais, e pra voar A anda de MD, ela quer durar Se você não sou ninguém, pra ter feito curar não vem No macete do vale além, se essa na pica durar Se você não sou ninguém, pra ter feito curar não vem No macete do vale além, se essa na pica durar Se você não sou ninguém, pra ter feito curar não vem Rebola, 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 vai Vai trava, vai trava, vai trava, vai Vai quica, vai quica, vai quica, vai Mostra a mulher Vai, rebola, 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 vai Vai, rebola, rebola, vai Vai, rebola, 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 vou talkando Mas é fumaça Olha o movimento, calma a dança Olha o movimento, calma a dança Ela é de jantar Eu gosto muito de conversar Mas não fica de papapá Mas vejo espelho treitando Na minha cama Prontamente conversando Tira minha roupa Essa bebê não pede muito gostoso Dá pra ver que ela gosta Do que faz Sobe meio safado Simpática Deixa eu ver com meus dedos Vai, bola Vai, bola Vai Descendo Descendo Vai, bola Vai Descendo Vai, bola Vai Descendo Me